Chega mais, salve salve pessoal, tô aqui com outro vídeo pra falar mais uma vez sobre o Rainbow Six Siege Eu tive acesso a Operation Burn Horizon, aqui no Canadá Tô meio gripado, o microfone não é o que eu uso, mas eu vou dar uma olhadinha aqui no loadout da Gridlock A gente tem essa F90, que tem 38 de dano, 740 de Fire Rate, capacidade de 30 Tem todas as miras, você tá vendo aí a COG, eu já coloquei rapidinho o compensador nela E também o grip vertical, que segura melhor o recoil 38 com 740, é uma arma muito boa, ela tem também uma M249, que é uma LMG, é igual do capitão 48 de dano, 650 de Fire Rate, tem 60 ali de capacidade Legal que a mira dessa LMG é igual a mira da pistola secundária do Kaid, aí da Nomad Tá aqui o Mozzi, com arma Comando, não tem a COG, tem 36 de dano, com 750 de cadência Então é uma arma rápida, bem forte, gostei bastante dessa arma, com capacidade apenas de 25 Mesmo assim, uma arma muito, muito boa, lembra um pouco a arma do Vigil E ela tem como secundária uma escopeta cano curto, é bom pra quebrar a parede, fazer rotação E também essa P10 Rony com 26 de dano, 950 de cadência, tem apenas 19 balas, é um problema E tem essa holográfica que é diferente, é uma nova holográfica que foi inserida no jogo Ela lembra muito a Vector da mira, o problema é que o recoil é muito forte E só 19 balas não pode errar muito Eu já quero mostrar também aqui algumas skins dessa temporada Tem essa Bedwork, que é meio azulada com amarelo Então, mostrando pra vocês rapidinho aqui Algumas skins estavam com bug, o jogo nem lançou, estavam com bug na main build Mas essas aqui estão funcionando, que é Southern Regiment Vermelho e preto aí Gostei, achei todas as skins muito bonitas dessa temporada Desculpa aí pela gripe, tá muito frio aqui no Canadá, vocês não tem ideia, não teve jeito E aqui é a skin Crocodilo, você consegue ver o quadradinho, mas na hora que você amplia a Crocodilo Olha o bug, tá tudo branco Então, infelizmente, eu não consigo mostrar Essa skin universal, você viu que as outras estavam ali indicando Pelo menos a primeira Estava indicando pro Mozzi Mas essa Ocean's Thief Que, sei lá, parece um tubarão, tem um tubarão Também é uma skin universal, você pode colocar em qualquer arma Algumas skins são exclusivas Essa Austral, também é universal Essa aqui acho que eu já tenho arma parecida, skin parecida Mas também bem bonita E legal que você pode colocar qualquer arma, né Tipo, naquela do Bandit, acho que vai ficar legal no MP7 Por fim, a Vulcano A Vulcano também tá com um bug, fica toda branca, não dá pra ver Sisonal Tá aí Fiquei curioso, assim, pra ver como seria essa Vulcano Porque ela me parece bem bonita ali Apesar que a gente já tem uma Vulcano, né, no jogo Tipo, é comparável com a Inverno Sombrio Não sei se é parecida ou não Mas tá aí Infelizmente não tá aí, porque eu não consegui mostrar Porque, como vocês estão vendo aí Deu um bug no jogo, na Band Build E não teve como mostrar Bom, são essas as armas Rapidinho eu mostrei Agora eu vou começar Mostrar na prática como é que funciona Os gadgets Tá aí a Gridlock Jogando Ela tem três habilidades, né Pode jogar três vezes E cada vez que ela joga A gente contou 18 traps E se você passa em cima de cada uma Tira 10 de HP Tira bastante Mas é muito fácil de ver Acho que vai ser bem pouco provável Você acaba pisando em cima disso daí Depende de onde você joga Também ele espalha mais Depende de onde você joga Ele espalha menos Se tiver numa escada Num corredor Você tá vendo que vai espalhar menos Se for uma área aberta Vai espalhar muito mais É fácil destruir Basta um tiro Você destrói Na coronha Na faca Você destrói também É mais pra fechar a corredor Assim, pra evitar que passe Mas assim Dá pra passar Você vai tomar um daninho Às vezes é melhor tomar o dano Do que atirar e fazer barulho Mas é basicamente Pra evitar a rotação Então você deixa uma trap Tá vendo, ó Fecha o corredor todo E aí fica difícil passar E aí o sujeito tava jogando comigo Em vez de me ajudar A fazer o vídeo Ele me matou Então eu tive que começar A capturar tudo de novo Tá vendo? Aqui eu tô na perspectiva Do defensor E eu passei duas vezes Em cima da armadilha Eu perdi 20 já, ó Passou Perdeu E continua, cara É muito Ele abre tudo E é meio chato, assim Você vai ter que optar Por tomar dano Ou dar uma coronhada Jogar uma, sei lá Uma biriba Pra poder destruir E avançar Mas atirando ali rapidinho Você abre tudo Mas faz barulho Você vai acabar Entendendo tua posição E o ataque vai saber Que você tá vindo Ah, tá fazendo costinha E tal E se você resolver pisar Vai tomar dano Bem legal essa animação Do jeito que ele carrega a arma, né Aqui eu fiz um teste Na escada Pra ver, ó Ele dá uns bugs, né Obviamente como tem uma parede Ele não atravessa a parede Mas ele simplesmente não vai E aí Fechou aqui a escadaria Só que eu dei Duas batidinhas aqui E consegui avançar Entendeu? Não é tão OP assim Ó, aqui eu fiz numa área bem aberta Olha o tamanho Eu contei 18 Dessas traps aí E você pode jogar Três vezes Então faça a conta Você que é bom de matemática Dezoito vezes três Na perspectiva agora Do atacante Olha o que acontece Quando o Moz E joga a trap dele Quando ele já gruda ali No drone Acabou Não tem o que fazer Não dá pra recuperar Mesmo que você for em cima E tentar pegar de volta Não pega Perdeu Perdeu E não tem o que fazer E é muito chato, cara Às vezes você não vê O interessante É que Quando você vai chegando perto Assim Ele já te dá uma Uma mensagem Você tem que ficar esperto Pra tentar escapar Só que você Não sabe efetivamente Onde é que tá o raio Sabe, aqui tem dos dois lados E mesmo no alto Ele pega E ali você tá vendo já Os caras não me ajudando A fazer o vídeo Matando um ao outro Pelo menos a gente consegue ver O novo raio do capitão Tá pegando bem longe Então O parceiro ali Foi Carbonizado E agora já tô com o Moz Pra gente fazer alguns testes aqui Jogo em cima Assim Em cima só vai pegar Se o drone estiver pulando Senão não pega E pra pegar O drone em movimento É um pouco difícil, cara Só pega Se o drone estiver parado E tal Senão o drone corre Ele demora um pouco Pra ativar Uma vez que você capturou o drone Cara, é como se você estivesse no ataque Ele faz tudo Ele pula Ele marca a rotação Obviamente Ele fica azulzinho Então os atacantes vão ver Que ele Em vez de estar vermelho Tá azul Se estiver azul É porque já foi hackeado E é fácil de encontrar E detectar Isso acontece no drone da Twitch O drone Os drones convencionais É muito fácil ver E aí você tá vendo Que capturou mais um É legal Muito legal a animação É muito útil, cara E vai atrapalhar Demais, cara Demais É um saco A IQ vai ter que aparecer bastante O Thatcher também O Thatcher Eu fiz alguns testes aqui E eu fiquei imaginando Bom Beleza Pegou Meu drone Eu vou jogar o Thatcher O Thatcher vai desraquear Vai desabilitar Não Ele só desativa o drone Por alguns segundos Mas você não consegue mais capturar Uma vez que ele foi Pego Nem o Thatcher Nem o Thatcher consegue te trazer de volta Você perdeu O que o Thatcher consegue fazer É jogar E destruir Se tiver dentro daquele raio de destruição Alguma trap do Moz Então essa aranhinha aí Vai pro saco E vai ter que ter muito IQ Vai ter que ter muito Thatcher Porque perder drone E dar Intel pra defesa Vai ser um problema danado Então é isso Eu fiz algumas gameplays Também tá aqui no canal Se quiser só Clicar aí Volta lá E ver todos os vídeos que eu tenho aqui Tem bastante gameplay exclusiva Que eu fiz aqui no Canadá Por isso que eu tô com essa friaca Essa voz maligna aqui Então é isso Um forte abraço Espero que você tenha curtido o vídeo Não esquece de deixar um like E eu fui hein Tchau